Música Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, orgulhosamente nós iremos apresentar para vocês um dos prédios mais bonitos de Mossoró, que preserva a sua história e a cultura do seu povo. Estou falando aqui do Museu Histórico Lauro da Escócia. Esse prédio que foi inaugurado no dia 5 de abril de 1880. Agora no próximo dia 5 de abril de 2013, esse prédio vai completar 133 anos. Esse prédio histórico vai completar 133 anos. Curiosamente, onde funcionava esse prédio que foi inaugurado? Funcionava em cima a Câmara Municipal e no térreo funcionava aqui a cadeia pública. Interessante, né? Cadeia e Câmara Municipal funcionando junto, no mesmo prédio. Nos anos 70, esse prédio foi desativado. Passou 12 anos fechado. Coincidência, né? De 70 a 82. 12 anos. Então, no prefeito, diz o Irosado, inaugurou aqui o museu no primeiro andar e no térreo funcionava a Biblioteca Pública Municipal. Nos anos 2000, o prédio foi fechado com a reforma e coincidentemente passou 12 anos fechado. Nenhuma coincidência, nos anos 70 fechou, 82 diz o Iabril. Nos anos 2000 fechou, no ano 2012 foi reinaugurado pela então prefeita Maria de Fátima Rosado. Vamos falar aqui com a nossa diretora Maria Lúcia para convidar os telespectadores para vir conhecer o museu. Mas, gente, já estão cometendo vandalismo. Lá na parte, por trás do museu, já tem pessoas já grafitando um prédio tão lindo que ficou realmente. É uma coisa que não deveria se fazer, gente, porque é uma coisa que pertence à humanidade, que pertence à sociedade e à história do povo. E a partir de agora eu convido você para conhecer o Museu Histórico Lauro da Escócia. Vem comigo! Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos numa sala aqui onde ficava uma impressora do Jornal Mossoroense, que nessa máquina aqui trabalhou o grande Lauro da Escócia, que foi um dos fundadores do Jornal Mossoroense. E é uma prensa para a época muito moderna, gente. O Jornal Mossoroense trabalhou com ela em torno de uns 80 anos e ela foi doada aqui para o Museu Histórico Lauro da Escócia. E uma coisa que eu esqueci de citar. No prédio que nós estamos aqui, no Museu Histórico, aqui votou a primeira eleitora da América Latina, que era a Celina Guimarães Viana. Mas nós iremos falar agora com a curadora do museu, Dona Maria, que está aqui no museu desde 2000, aqui cuidando, sendo aguardiando o nosso museu, que agora em 2012 passou por uma reforma magnífica. O prédio foi todo climatizado. Passou por uma reforma todinha. Todas as portas que tinham as grades de ferro foram colocadas nas portas de vidro. A iluminação mudou. Mudou tudo aqui. A parte também de produtos, de vídeos, também agora, tudo moderno. Só os funcionários que foram os mesmos. Os mesmos. Nós demos uma batalha, foi uma batalha muito árdua agora. Os nossos colegas, a gente se uniu para ajudar. O museólogo Hélio de Oliveira, os funcionários da prefeitura, assuntos da prefeitura, os engenheiros, arquitetos, né? Eles estavam aqui conosco, trabalhando para fazer esse museu bonito, como você está vendo. Como a altura da cidade de Mossoró. A altura da cidade, e importante, sabe o que é? Nós estamos com um livro de visita aí, ou uma leva de Mossoróense vindo aqui. Nós não encontramos ainda uma pessoa que diz, vindo de Fortaleza de Natal, não. Tudo de Mossoróense. Tudo de Mossoróense. Morrendo de saudade do museu. É, para dizer, ah, mas ele estava fechado. Eu digo, ele não estava fechado. Eles não estavam com todo o material disponível, toda a cena. Estava engavetado esperando a grande reforma. Esperando a prefeita Fafá Rosado agora, graças a Deus. Fez essa reforma muito bonita. Ficou lindo, viu? Nós estamos felicíssimos. Eu também. Graças a Deus. Ô, dona Maria, para os telespectadores, as curiosidades que eles podem encontrar. Por exemplo, ali numa sala eu já vi um arquivo que guarda os livros, os jornais da cidade. Um arquivo super importante. Parece um cofre super forte. Aquele ali é muito importante. Nós temos todos os jornais da cidade, né? Temos o Mossoroense datado... O primeiro número do jornal Mossoroense... Que tem 141 anos. Ele foi criado no dia 17 de outubro de 1872 por Jiremia da Rocha. Há 141 anos atrás. É. Então, ele encerrou. Pouco tempo ele funcionou, mas ele retornou à segunda fase dele. Foi em 1902, já pelo filho dele, João da Escócia. Porque o primeiro foi Jiremia da Rocha. E o filho foi João da Escócia. Dona Maria, também vai encontrar aqui uma coleção de fotografias do maior fotógrafo da época, Manoel Lito. Manoel Lito está em uma exposição linda ali. Na porta logo da entrada, ali, do hall de entrada. Conhecido como o fotógrafo número um da cidade. É hoje como se fosse o Ricardo Lopes. Isso, isso mesmo. A época dele para os magnários que ele tinha... Era solicitado casamento, festa, batizados. Morte, batida de carro. A cidade por inteira. A família doou uma parte do material dele. Tanto é que nós temos uma matéria fotográfica. Muitas fotos. 10 mil fotos dele. Do Bando Lampião também encontra muita coisa aqui. No Bando Lampião, pouca coisa. Mas tem alguma coisa para só ver. O Silmo também está passando agora num vídeo, na entrada, contando a história do Chuva de Bala. O Chuva de Bala é muito importante. Ali nós temos um vídeo ali. Você pode estar assistindo. Se não assistiu na época, vem assistir aqui. Tem matéria do cangás? Também tem alguma coisa aí também? Alguma coisa tem? Ainda não, não. Certo, ele não está exposto ainda não. Mas vai chegar. Quais os materiais que estão expostos aqui que o Custadão pode vir ver no museu? Olha, nós temos o... Nós temos o de Manoel Lito muito importante. Nós temos o osso da baleia, que era muito comentado. Ele tem aqui dois metros e tanto de comprimento. A queixada. Parece que cresceu mais agora que ele ficou em pé. Uma queixada da baleia, né? Eu quero que os moçaroenses venham aqui, que a gente mostra tudo o que tem. Para eu lhe dizer a você, tudo o que tem no momento me faz. Tem um bocado de coisa, né? Tem um bocado de coisa. E coisa da história de Moçaro. Coisa da história de Moçaro. Então, que os moçaroenses venham aqui para ver as pessoas. Vê de perto. Vê de perto. Funciona de que hora a que hora o museu? Nós estamos de oito horas abrindo e fechando às dezessete horas. Ah, direto. É, porque nós temos poucos funcionários, nem aqui. Aí, na segunda gestão, aí é que vem mais gente para cá. E a gente vai estender o horário. Olha, gente, esse prédio é histórico. Por quê? Quando ele foi inaugurado no dia 5 de abril de 1880, esse prédio funcionava no primeiro andar. Funcionava a Câmara Municipal de Mossoró e embaixo funcionava a cadeia pública. Era assim, não é, Marisa? Isso, era. Quando foi nos anos 70, o prédio foi fechado, foi desativado. Em 82, 12 anos depois, diz o Irosado, no dia 30 de setembro de 82, inaugurou aqui o museu em cima, embaixo, na biblioteca pública. Danda Maria, eu quero aqui agradecer a senhora e convidar os Mossoróenses e também as pessoas de outras cidades, que agora o museu está aberto a todo vapor, totalmente modernizado, totalmente climatizado, com vários produtos da história, personalidades, faziam parte da história de Mossoró e do Rio Grande do Norte, que você encontra aqui. Então, convida o pessoal para vir ao museu. É, eu estou convidando, gente, Mossoró, venham visitar o museu. Aqui nós temos cultura, nós temos gente agradável, que mostra para vocês tudo o que vocês querem ver aqui dentro do museu. Danda Maria, eu quero agradecer a senhora, você é a guardiã aqui do museu, Lauro da Escócia. Eu convido as pessoas, as escolas, diretor de escola, as pessoas que queiram realmente conhecer a história de Mossoró, para vir. E traga a sua máquina para bater foto, porque vale a pena, o museu está bonito. E de noite, ainda está mais bonita, ainda com a iluminação especial que foi colocada aqui no museu, não é, Danda Maria? A noite é linda, né? A noite é linda, linda fora da parte externa, está linda. Quem passa para o museu de noite e diz, amanhã eu vou lá. Amanhã eu venho? É. Então, Danda Maria, um abraço para a senhora aqui, felicidade. Parabéns, ser guardiã aqui do nosso museu. Gente, a partir de agora vocês estão convocados para vir conhecer a história de Mossoró e do Rio Grande do Norte, aqui no Museu Histórico Lauro da Escócia. O museu já foi cadeia, já foi câmara municipal, já foi biblioteca pública e hoje funciona o Museu Histórico de Mossoró. Isso? Muito bem, muito bem. Pois valeu, aplausos aqui, Danda Maria. Valeu. E aplausos para todos que fazem parte da nossa história. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Espero que tenham gostado da matéria, viu? Tchau. 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 Tchau.